E está sendo realizado agora aqui na capital o segundo espetáculo do programa Música nas Igrejas, projeto aqui do nosso Grupo ND em comemoração aos 350 anos de Florianópolis. Olha quem está lá já, ó. Susan Rodrigues traz mais detalhes pra gente. Fala, Susan. Muito boa noite pra você. Igreja cheia, viu, Márcia? Uma boa noite pra você e pra quem nos acompanha. Essa é a segunda apresentação do evento Música nas Igrejas, que faz parte aí do programa Floripa 350, iniciativa da NDTV Record TV, em alusão aos 350 anos de Florianópolis. E o pessoal aqui já está aproveitando, né, música com muita emoção, religiosidade e cultura. Vou pedir pro Rinaldo Barata mostrar pra vocês a movimentação por aqui, porque está cheio, o evento cheio, aberto ao público. Ao todo serão visitadas, né, lembrando aí, seis igrejas. Essa é a segunda, então temos mais quatro apresentações ao longo do ano. E o pessoal tem apreciado, né, esse evento que valoriza a arte e a história de Florianópolis, trazendo a música erudita pro cotidiano da comunidade. A gente percebe a participação de alunos, inclusive, do Colégio Catarinense, porque este evento acontece na Capela Santa Catarina de Alexandria, que fica no Colégio Catarinense. Esse colégio que é centenário, junto com os 350 anos de Florianópolis, comemora 118 anos de fundação. Então tem muito o que comemorar com esse evento, que é lindíssimo, né, Márcia? A gente percebe aí o pessoal apreciando boa música, trazendo a família. Evento para todas as idades. A gente percebe a voz que trouxeram os netos. Então tá aí, pra curtir e também convidar as pessoas pra aproveitarem os próximos quatro eventos que vêm pela frente, Márcia. Com certeza, tá feito o convite. É com esse belo espetáculo que a gente encerra o nosso encontro. Você fica agora com o Jornal da Record. Logo depois tem a série Reis e na sequência a novela Jesus. Uma ótima noite pra você e aquele convite de sempre. Amanhã é sete e ponto. A gente espera por vocês. Então vem nos acompanhar. Beijo no coração e até amanhã.